O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Estou batendo as botas O que é que você está fazendo? Eu estou chorando pelo leite derramado O que é que você está fazendo? 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 Barro, tá fazendo o que? Tô vendo o tempo passar. Ô, ô, Barro. Oi. O que você tá fazendo? Tô tirando o laranja do pé. Ô, 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 ô. Ô, bonecas. Por favor. Segura aqui, vasinho. Vem, velhinho. Vasinho. Estica. Mais. Barro, o que você tá fazendo? Tô andando na linha. Você tá ali. Você tá ali. Ô, Barro. Oi. O que você tá fazendo, hein? Tô segurando o pé. Ué, pra que essa pá, Barro? Estou te deixando a pá da situação. Oi, pessoal. Pessoal, esse vídeo que vocês acabaram de ver é o quarto episódio da série de vídeos Tá Fazendo O Que? Que são vídeos que estão conquistando, pessoal. Tá fazendo o maior sucesso. E como esses vídeos do Tá Fazendo O Que? O que você tá fazendo? Tá fazendo sucesso? O que a gente vai fazer agora? A gente vai mostrar pra vocês os melhores. Os melhores Tá Fazendo O Que? Dá uma olhadinha como tá legal. E, ó, antes, se inscreve no nosso canal, pessoal. Se você não tá inscrito, se inscreve, porque tem um montão de vídeo que nós, da Turma da Pacaraca, estamos fazendo, tá bom? E se você gostar, dá um joinha, tá bom? Vamos lá. Olha só os melhores. Tá fazendo o quê? Ô, Barro. Oi. O que você tá fazendo? Passando café. Fica bem quietinha, que é pra dar tempo de cozinhar um porco inteiro. Que é pra orelha não ficar duro. Barro, o que você tá fazendo? Cachorro quente. Que cachorro quente, Barro? Não pode fazer isso com o cachorrinho, né, Barro? Hum, é. É só um cozinzinho de cachorro. Galerinha de casa, vocês não podem fazer isso com o pet. Vou ficar pelo menos com a sopa. Barro, acorda, Barro. Barro. Barro, acorda, Barro. Acorda, Barro. Acorda. Tchau. Ô, Barro. Hã? O que você tá fazendo? Tô tomando ar. Ô, Barro. Oi. O que você tá fazendo? Tô quebrando galho. Ai, Baboquinha. Come tudo, viu? Tá gostoso. Ô, Barro. Oi. O que você tá fazendo? Tô comendo arroz com frango. Vamos, Baboquinha. Quer ficar comendo a boquinha, vai pedir. Ela é bonitinha, né, o frango? É. Barro, o que você tá fazendo? Estou medindo a pressão. Ô, Barro. O que você tá fazendo? Chá de cadeira. Barro, o que você tá fazendo, Barro? Tô enchendo o saco. Ô, Barro. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ô, Barro. Oi. O que você tá fazendo? Sabe o que é, vermelhinha? É que o médico da minha mãe pediu, sabe? Pra gente cortar o óleo das comidas. E aí, Barro. Oi. O que você tá fazendo? Tô jogando tênis. Barro. O que você tá fazendo? Bebendo água com gás. Ô, Barro. Oi. O que você tá fazendo? Sabe o que é, Bebita? É que a minha mãe falou que essas matérias têm que entrar na minha cabeça. Quer tentar um pouquinho? Tenta aí, vai. Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. E deixe, e deixe, e deixe o seu legal. E aí, Chiclevel?